O que é o Futebol de Calma? Aqui é o Fato de Futebol de Calma. Estou sabendo que vocês estão me dando trabalho aqui na Rússia. Estou sabendo. Futebol de Calma. Estou pedindo falar mais alguma coisa? Pode que não, né? Só desejar aquela boa sorte para vocês. Sim, sim. Oba, oba. Sim, ó. Sim, ó. Oba, oba. Aí sim, Paz.